E fosse mesmo verdade o amor que você jurou Eu não vivia sofrendo, morrendo por seu amor Paixão que vai e não volta, só faz a gente sofrer Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você Quando a gente se apaixona, coração leva a pior É porrada no juízo, sofrimento que dá dó A gente vira farrapo da vontade de beber Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você